A obra começou bem cedo aqui entre a Avenida Independência até a Avenida Paranaíba. O asfalto já começou a ser retirado para passar aí a drenagem, a rede de drenagem da água da chuva. Eu converso aqui com o secretário municipal de trânsito, Fernando Santana, que explica pra gente como que vai funcionar esse desvio. Fernando, qual as rotas alternativas? Nós estamos interditando por parte para não causar um grande impacto no comércio, principalmente na Avenida Goiás, estamos interditando por lado, vamos fazer primeiramente aqui subindo a Goiás o lado direito, depois o lado esquerdo, tudo isso pensando no comerciante, nas pessoas que estão circulando por aqui, para que elas possam ainda ter uma condição mínima de acessar a Goiás e obviamente buscar os comércios que eles aqui têm, às vezes costumam estar comprando. A cidade hoje está se transformando num grande canteiro de obras, nós teremos intervenções na cidade como um todo, muito em breve o recapiamento do asfalto virá e aí nós teremos inúmeras situações na cidade de Goiânia, aonde nós precisamos e queremos contar sem dúvida alguma com a participação de todos, para que muito em breve nós possamos superar tudo isso e ter uma nova Goiânia para todos nós. Pista livre para quem vem no sentido Praça Cívica, Praça do Trabalhador. É, no sentido Sul-Norte a pista está livre e só será interditada quando terminarmos a obra do sentido Norte-Sul. Muito obrigada pelas informações, eu volto com você aí no estúdio.